As Ilhas Malvinas estão situadas no Atlântico Sul, a cerca de 500 quilômetros do litoral argentino. A região é alvo de disputa entre a Argentina e o Reino Unido, onde é conhecida como Falklands. O arquipélago foi domínio da Argentina até 1833, quando foi ocupado pelos britânicos, que até hoje administram as ilhas. No ano passado, o Reino Unido promoveu um referendo e os moradores afirmaram que desejam continuar sob o domínio atual. Os argentinos não reconhecem a medida e argumentam que o interesse britânico na região vai além das riquezas naturais. A razão principal é uma razão militar. A maior base militar do Atlântico Sul está nas Malvinas. Malvinas tem 2.500 habitantes e tem um soldado para dois habitantes. É uma base militar poderosa, que não é defensiva. É uma base que ameaça, como já disse no Mercosul, ameaça toda a região. O Brasil apoia a soberania argentina nas Ilhas Malvinas e hoje impede, por exemplo, a presença de navios com a bandeira das ilhas nos portos do país. No Senado, a delegação argentina agradeceu a solidariedade do governo brasileiro e disse que vai insistir no diálogo com o Reino Unido para retomar o arquipélago. Segundo o embaixador Daniel Filmos, as negociações estão paradas desde as guerras das Malvinas em 1982, mas o diálogo é o caminho apontado pelas Nações Unidas para resolver a questão. No caso das Malvinas, as Nações Unidas não disseram autodeterminação dos povos, disseram negociação bilateral entre as duas nações, porque o povo das Malvinas, que vive nas Malvinas, não são os colonizados, são os que vieram com a potência colonizadora e desalojaram os que viviam ali, que eram argentinos. Pesquisas internas na Inglaterra viabilizaram a manifestação da população inglesa na Inglaterra favorável à independência das Malvinas. Agora, é evidente que os interesses econômicos são muito grandes e se a pesquisa for feita na ilha Malvina, ela estará sendo feita com os ocupadores da ilha e o resultado será diverso. O que queremos nesta ocasião é propor compartilhar uma agenda que pode unir os congressos da Argentina e do Brasil e outros congressos nacionais e parlamentos regionais em uma ação comum, que permita, por um lado, difundir a causa das Malvinas e, por outro lado, criar condições que possam ser favoráveis para o estabelecimento do diálogo entre a Argentina e o Reino Unido. ...favoráveis para o estabelecimento do diálogo entre a Argentina e o Reino Unido. Vocês podem contar conosco aqui, e eu diria, eu posso falar em nome dos senadores todos, mas de uma grande parte, especialmente o senador Requião, que sempre tem tido a posição muito clara de defesa do espírito latino-americano. ... ...